Duas motos roubadas em Campo Grande que foram recuperadas pelos policiais do batalhão de choque. No primeiro flagrante, este menor, de 17 anos, estava com esta CB 300 cilindradas, na avenida Gurimaques, região das Moreninhas. Já era de conhecimento da equipe que uma moto com essas características havia sido roubada. O indivíduo empreendeu fuga, vindo a sofrer uma queda no gramado. E em checagem constatou realmente que essa moto foi roubada no dia 14 de janeiro agora. E olha só que coincidência, como diz o velho ditado, esses outros dois apazes estavam no lugar errado e na hora errada. Este é o Tiago e o outro, também menor de idade, com a camiseta do Bob Marley. Durante o registro da primeira ocorrência, os policiais viram a dupla na Titã Vermelha, com o farol apagado. A equipe foi dividida, alguns integrantes ficaram na primeira abordagem e os demais foram no acompanhamento tático. O Garupa dispensou um objeto de cor branca, que posteriormente foi encontrado e identificado como uma carteira de cigarro. E dentro dessa carteira de cigarro estavam 11 munições de calibre 32. E a motocicleta em checagem também foi constatada que foi roubada na mesma data, no dia 14. Para a nossa reportagem, o Tiago falou que pagou mil reais pela Titã, lá na região do Los Angeles. Mas alegou que não sabia que o veículo era roubado. Eu comprei essa moto aí, foi para trabalhar mesmo, mas não foi em roubo não, momento algum. O guri falou que a moto não era roubada, era BO só. Só tinha o documento atrasado só, aí eu comprei a moto.